Opa, opa, arisco! Quem ganha bicicleta, claro, claro, quem escreve pra cá. Quem não escreve, não ganha, não tem jeito. E aqui sai uma bicicleta por dia no nosso show. Oferecimento arisco, o tempero que faz o seu dia a dia ficar muito mais gostoso. Aquela batata feita sem graça, aquele macarrão horrível, aquele lanche desagradável. Tudo fica melhor com arisco, e quem não arisca, não pedisca! Quem ganhou foi Fabiana Aparecida Rondis, que mora na rua Sebastião Pereira de Oliveira, 1332, Alto Piguri, Paraná. E a Fabiana disse o seguinte, Oi, Xuxa, eu estudo à tarde só para te assistir, ai que bom todo. E gosto muito de você, eu tenho um priminho chamado Rafael, e queria que você mandasse um beijo pra ele. Rafa, um beijo, eu queria ganhar alguma coisa do seu show, as três coisas que eu mais gosto, paquitas e paquitos. E queria ganhar também uma foto sua, e dos paquitos e paquitas. Valeu, Fabiana, eu mando um beijo mais uma vez pro teu priminho, um beijo gostoso pra você, a gente vai mandar as fotos pra você e você acaba de ganhar uma super bicicleta. Oferecimento... Arisco! Arisco! E aí, Arisco! Opa, opa! E aí, Arisco! Pra ganhar uma super bicicleta, é só escrever para um super programa. Mole, mole! Saúde, madame! Tá aqui o super programa, gente! Opa! E o super endereço é esse, olha! Olha, você fez bem um beijo! Pois é! Você fez bom? Não! E quem oferece a super bicicleta? Hum, é um super consumidor. Arisco! De ameixa, Ju! De ameixa? Peraí, deixa eu mostrar aqui a primeira ameixa. Ameixas secas! Ai, a cara de ameixa! Ju, que bonito! Arisco! Cara, é muito bom a ameixa seca. E saber que faz um bem pra caramba, faz um... Foi bem lindo! É bom, que é isso, mulher! É verdade, eu conheço, tem uma gente que coloca num copo, aí... Com água morna, ou supa bastante, fica comendo toda hora. Olha, dá pra fazer olho de sogra, olha que olho de sogra já falou, tá aí! Ai, que gostoso! É verdade, não te dá pra moço! Olha a sozinha! Ai, ai, ai! Melinho, como tá sua pinturinha? Olha o regime! Tá maluco a pontinha! Olha o regime! E quem ganhou foi Daniela Newman, que mora na Avenida Antônio de Carvalho, 2600, apartamento 301, bloco 1A, saúde! Saúde! Rio Grande do Sul, Porto Alegre, aí, grande! Rio Grande do Sul, Porto Alegre, aí, grande! Rio Grande do Sul, Porto Alegre, aí, grande! Olha, eu sou muito secreto! E a gente tem programa todos os dias, o que estuda à tarde. Sul, sua fã número 1. E as três coisas que eu mais gosto da sua programação, o Prentinha, a menina que fica do seu lado, o Prentinha, a menina que fica do seu lado, o Prentinha, o Prentinha, o Prentinha, da Mary Lou, e o Moderninho, e, claro, de você, dos Paquitos e Paquitos. Eu queria que você me mandasse muitas fotos de você, dos Paquitos e Paquitos. Meu maior sonho é ganhar uma bicicleta rápida. É a outra! Eu tenho dois irmãos e um se chama Wagner e o outro se chama Daniela, não, Danúbia. O Wagner tem sete anos e a Danúbia tem dez e eu tenho onze. Gosto de tudo no seu programa, principalmente você, uau! Valô, legal, legal! Um beijo pra você, Daniela, pra Danúbia e para o Wagner. E vocês três vão dar de bicicleta, porque você acaba de... Tá pulando aí, né? Tá pulando, tá pulando! Legal, Dani! Isso, grita, vibra, a tonha é sua! Arisco! 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 Por que tu não esperava? Arisco! O que aconteceu? O que aconteceu? Arisco! Nada? O que que foi? Tudo bem! Acertou alguém? Não! Uau, uau! Uau, uau, uau! Arisco! Gente, vamos começar o dia ganhando bicicleta, certo? Vamos embora, vamos embora! Cedinhos, vamos ver se a sua bicicleta sai hoje, porque Arisco pinta todos os dias no nosso show e dá uma bicicleta diariamente. E além de dar as bicicletas, dá dicas pra você, assim ó, deixar o seu almoço, sua janta, seu lanche com mais sabor. Você já sabe que eu dei várias dicas. E agora a sobremesa! Sobremesa, galheiro! De dar água na boca, aproveita essa sua vontade e coma mesmo. Temos goiabada, marmelada e também marrom glacê, que é o doce de batata doce. Mas vamos ver quem vai ganhar então. Vai ser Jaqueline Lansin Panese, que mora na Avenida João Valigui, 1963, Chácara das Pedras, para Porto Alegre e Rio Grande do Sul. Aí Jaque! Aí Jaque! Tenho quatro anos e te adoro. Vejo seu programa todos os dias. Gosto de tudo nele. Principalmente quando você canta e dança com as Paquitas. Você fica ainda mais linda. Eu te amo, Xuxinha querida. Saí chorando do seu último show em Porto Alegre, porque eu queria dançar no palco com você. Eu estava a um metro de distância de você. Eu sei muito, muito, muito. Na próxima vez quero dançar com você. Gostaria de ganhar uma bicicleta! Meu nome é Jaqueline. Jaque, seu pedido é uma ordem. Você vai ganhar a bicicleta que você quer. E quem sabe a gente vai começar a fazer show agora no final do ano. Eu passei em Porto Alegre e não te dê um beijo pessoalmente. Que legal é isso aí! E um beijinho bem doce! Bebatata doce! Arisco! 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 Arig удивada! Arista! Arisco! 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 Tchau, tchau.